Bom galera, vou testar agora um outro jogo de fase É uma outra placa Capcom Essa daqui é a Magic Sword Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Game over Bom galera, mais um joguinho aí de fase, bacana pra caramba Muita gente conhece esse jogo aqui do fliperama, assim como eu E é isso aí Um abraço pra todo mundo aí, fica com Deus, Mac, tchau tchau